Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que chega com as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, bom dia pra você e quais são os destaques do setor policial de hoje? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Olha, daqui a pouquinho eu vou estar contando pra vocês aqui as ocorrências policiais das últimas 24 horas, mas antes, só alertar, né, pra você que tá chegando aqui ao centro aqui de Transagoas, porque a nossa equipe se deparou ali no semáforo, ali no sinal, na Capitão Linto Mancini com a Antônio Trajando. Aqui no centro aqui de Transagoas tem um sinal ali, tem um farol ali que tá travado, viu? Ele tá ali com o sinal vermelho, então o pessoal ali, o motorista ficou um pouquinho confuso, né? Mas esse sinal aí tá travado. Acreditamos que nas próximas horas ali, o pessoal do Departamento de Trânsito deva passar ali e tentar amenizar e orientar o motorista, mas aquele sinal, a gente ficou ali durante 10 minutos, mas ele tá travado e confunde, né, a cabeça do motorista na Capitão Linto Mancini com a Antônio Trajando aqui no centro de Tras Lagoas. Bom, a gente começa agora com as ocorrências das últimas 24 horas. Ontem, por volta das 2 horas e 30 minutos, durante o policiamento aqui na área central em Tras Lagoas, próximo aqui à Avenida Filinto Miller, visualizou aí dois indivíduos, Ana, dois indivíduos, eles estavam aí em uma moto, né? E aí o garupa, ele estava com algo cheio ali, estava com algo ali na cintura, né? A polícia acabou desconfiando, de imediato foi feita aí uma abordagem e aí, o que aconteceu? Na hora que eles foram revistar aí um desses indivíduos, né, eles conseguiram encontrar 13 porções de crack. Um adolescente tinha 16 anos, tem 16 anos, ele relatou aos militares que comercializa esse entorpecente, ele disse que vende, né, cada porção pelo valor de 20 reais. Ele teria adquirido uma peça pesando 15 gramas e aí ele fraciona toda essa droga, né, pro comércio. Diante dos fatos, lógico, esse menor, ele foi encaminhado pra delegacia de polícia e foi apresentado aí à autoridade policial. Outra ocorrência também que chamou muita atenção, Ana, aconteceu lá no Novo Oeste, viu? Ontem, depois do jogo do Brasil, por volta das 5 horas da tarde, no condomínio Novo Oeste, uma mulher de 52 anos, ela registrou um boletim de ocorrência, pois ela foi agredida por uma outra mulher, que é sua vizinha, né, ela tem 34 anos, acabou agredindo essa outra mulher de 52 anos com soco na boca, soco nas costas, puxão de cabelo e também teve uma ameaça. Eu vou te matar. O motivo dessa fúria toda, ô Ana Cristina, teria sido por conta dos policiais ambientais terem ido até a residência dessa mulher de 34 anos, né, porque ela tinha um filhote de cachorro que estava sendo maltratado, estava tendo maus tratos, né, maus tratos, né, nesse cachorro aí. A vítima manifestou o interesse em representar criminalmente contra a autora, né, que já foi qualificada. Mas se a polícia ambiental esteve no local, é porque sim, né, aconteceu maus tratos a esse cachorro e a polícia militar ambiental levou aí esse cachorrinho, ela no direito aí de, né, querer agredir aí essa senhora de 52 anos, ela acabou indo à delegacia de pronto atendimento e fez aí o boletim de ocorrência. Ana Cristina.